Oi, tudo bem? Eu sou a Marina do time de suporte da Tyne e hoje eu vim mostrar para vocês como funciona o recurso de faturar pré-venda no PDV. Como esse recurso pode lhe auxiliar na prática? É simples. Na rotina da sua loja, caso o vendedor seja responsável por atender ao cliente e realizar a venda, mas na hora do pagamento, seu cliente precisa se direcionar até o caixa, esse recurso é para você. Vamos ver como ele funciona? Imaginando que o pedido de venda já foi realizado e salvo pelo vendedor, quando quiser faturar esse pedido, você pode acessar em menu, vendas, PDV, em mais ações, clicando em faturar pré-venda. A busca pode ser realizada por número do pedido ou então filtrando por nome do cliente, CPF CNPJ ou telefone. Aqui, vamos buscar pelo número do pedido. Localizou o pedido desejado? Agora é só marcar e clicar em selecionar venda. Uma observação importante é que você conseguirá utilizar no faturar pré-venda pedidos de venda que ainda não tiveram estoque ou contas lançadas e não tiveram nota fiscal gerada. Você também pode usar essa ferramenta para faturar pré-venda com propostas comerciais ainda pendentes. Assim, será gerado um pedido de venda a partir delas. Agora, todos os itens do pedido foram carregados em tela. Após a conferência, você pode clicar em finalizar venda. E nesse momento, a venda será faturada, ou seja, gerada nota fiscal de consumidor e autorizada no Cefaz. Nesse fluxo, o pedido de venda servirá como uma pré-venda, a qual será finalizada posteriormente no PDV. Assim, esse processo em sua empresa ocorrerá de forma prática e eficiente. Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de suporte. Um abraço e até a próxima.